Em outubro do ano que vem, eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo Legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular.